Bom dia, meu nome é Gilmar, sou aluno terceiro ano do ensino integrado, esse aqui é o MTCC. A minha pesquisa baseia-se em produção de tomate orgânico e inorgânico. Aqui tem uma parreira de tomate orgânico da variedade carina, híbridos da sacata, e aqui duas parreiras do inorgânico, também variedade carina. O que eu fiz? Cada parreira contém uns 25 a 30 pés de tomate, espaçamento de 30 centímetros de pé. E aqui no orgânico eu procurei usar só parte orgânica mesmo. A adubação baseia em esterco bovino e biofertilizante, e parte de manejo, com pragas, essas coisas. Eu usei vários produtos aí na base de inim, que é comprado no mercado hoje, e só que eu usei o menos possível para não ter problema, o negócio de entrar alguma praga, alguma coisa assim. Eu usei o menos produtos assim possíveis. Aqui foi tratado com a bandeja de pitos sanitária que a gente tem, baseada em 120 dias, tratamento a cada 2, 3 dias tem um tratamento diferente, tanto para frutos, para bactérias, para vírus, doenças de solo. E a minha pesquisa é baseada no que? Produção de tomate. Ver qual a expectativa de produção do orgânico, baseada no inorgânico, custos, custo-benefício. E no final de tudo vou colocar isso numa balança e ver qual que é o mais produtivo e qual vai compensar mais para poder plantar. Tem algum resultado parcial já até o momento? Tenho. Eu tenho mais ou menos uma base que o orgânico está tendo uma média de 10% a mais do que o inorgânico, que sai em produção, está produzindo mais. E a diferença entre os pés? Sentiu também alguma coisa? Sentiu. O orgânico fica uma planta mais vistosa, tomate mais bonito, mais graúdo do que o inorgânico. E a saída do mercado, do consumidor, o orgânico sabe que está saindo mais do que o inorgânico. Todo dia ele está saindo. Se tiver, a bolha é essa demanda todo dia. Fica assim.